e aí esses dias eu tava tava estudando né fazendo as minhas coisas aí chegou lá no whatsapp um convite convite de uma de uma empresa é precisando de um técnico em edificações aí beleza é vamos ver a proposta recebi várias propostas aí no nos últimos dias recebi proposta até de uma de uma usina é como é que chama piratininga usina piratininga lá na região de interlagos só que inviável essa daí por conta da distância teria que pegar o rodoanel aí é praticamente uma hora e de viagem não não daria e aí essa última aí que que me convidou mandou essa mensagem aí vamos lá ver né técnico em edificações falou lá dos benefícios e tudo e vamos lá eu cheguei lá lá na região do Campos Elíseos acompanhe só aí vamos lá no processo é um monte de gente não sabia do que do que se tratava e aí eu fiquei o dia inteiro lá o dia inteiro e lá para o fim do dia fui atendido foi atendido lá por um gerente primeira pergunta primeira pergunta que inclusive é a pergunta que que a maioria do dos recrutadores de empresas principalmente as que tem ligação com com alguma coisa de governo ou alguma empresa dessas grandes grandonas aí tipo famosa sabe tipo ambev é magazine luísa bancos é todas essas empresas o que eles estão priorizando ali só fala muito de discriminação né discriminação por por cor discriminação por por opção sexual por identidade de gênero por etnia é enfim eu acho que vale a discriminação por pelo critério técnico você vai estar discriminando porque você vai tá optando pagando pelo melhor em detrimento do menos qualificado e isso é é justo e algumas vagas também que tem alguns tipos de apelo de beleza física é justo também porque o cara tá às vezes vendendo ali uma maquiagem né tá vendendo um produto de beleza então a pessoa tem que ter um apelo a beleza sim o contratante vai fazer valeu o direito dele de discriminar quem não é bonito eu não acho errado não e aí a primeira pergunta do pessoal e quantas doses eu havia tomado e você chega para o cara da de obra e pergunta quantas doses que ele tomou você vai pensar o que quantas doses de de maria mole quantas doses de bombeirinho quantas doses de rabo de galo mas não era disso que ele tava falando ele perguntou quantas doses você tomou primeira pergunta não perguntou a minha qualificação técnica não perguntou se eu tenho um portfólio e ele enfim segundo ele ele tava com uma barganha cartona na manga e mandou essa aí eu respondi eu respondi o que ele queria ouvir certo aí beleza não falou mais nada aí ele você é que o engenheiro responsável por entrevistar os técnicos em edificação é não tá presente e olha como era amarra do pessoal cara nem tava lá para fazer o processo completo beleza eu voltei no outro dia no outro dia fui conversar com um engenheiro lá e o dono da empresa e de saber como é que que era a empresa né lá na sala de espera haviam dois engenheiros é um engenheiro ambiental um civil e eu de técnico em edificações e os dois um com experiência internacional a outra com mestrado e eu de técnico lá aí os dois saíram fora não eu falei vou perder a vaga né meu pessoal tem mais qualificação do que eu mas aí tem aquele lance para o engenheiro aceitar a vaga de um técnico ou é porque a proposta é muito boa ou porque o cara não tá tá disposto a encarar pelos motivos dele lá aí eu vi que os dois saíram da sala né que foi uma conversa em particular com cada um dos três meio desanimado né saíram fora aí eu fui trocar ideia com cara cara me chamou lá para conversar e falou que eles são uma empresa que presta serviços para o metrô de são paulo serviço de manutenção e eles têm um projeto também no tribunal de justiça de são paulo falei caramba trabalhar para coisas do governo logo logo eu falei tá eu continuei ouvindo a proposta aí ele mandou a proposta chutem chutem um a proposta salarial do cara mil e novecentos reais mil e novecentos reais mas os benefícios ia ter que liderar uma equipe lá e eu falei não é muito obrigado pela pela sua proposta mas está completamente fora do da realidade e ele falou assim então o que que seria uma proposta justa para você eu falei assim no mínimo o piso do cft no mínimo mais horas extras e e tudo mais e aí tá falou que a comi me marcar uma conversa com o dono ali na hora mesmo aí fui lá conversar com um cara lá ele acabou melhorando a proposta dele um pouco que é que é muito baixa né muito pouco e acabou que que não deu jogo mas enfim não tô aqui nem para falar do do da proposta deles que foi completamente fora da da realidade eu não ia trabalhar para um lugar que os caras chegam de de mercedes trabalhando uma hora por mês para ganhar essa merreca mas nem e o lance é o seguinte quando você o cara chama ali um 111 do meio dele para trocar uma ideia primeira coisa ele trata aquela conversa de reunião de reunião então ali nessa reunião jamais ele vai perguntar para o cara se o cara é homossexual se o cara quantas doses de não sei o que ele já ele tomou que para fazer negócio com ele tem que ter tomado x doses entendeu não ele chama o cara para um negócio então ele se desarma da das cartas que ele julga ter na manga e conversa tenta conversar de igual para igual e quando alguém tá lá para uma vaga aí ele perguntou como que eu encontrei a empresa dele eu não encontrei sua empresa sua empresa me convidou e eu vim aqui ver sua proposta infelizmente por enquanto não dá é o cara chega ver você ali na situação de candidato ele se sente à vontade para ti propor coisas é desse nível é eu sugiro aí para para você que é de obra você que é de qualquer área aí cara não se submeta isso não não se submeta isso não cara tá te chamando para uma conversa é de negócio que vocês estão tratando não é ele não tá com essa com essa barganha toda eu já ouvi de de algo de uma pessoa que eu participei de um processo seletivo que ela me fala ela me falou se eu mudar de ideia eu entro em contato com vocês quando é esperado que a empresa fala se a gente decidir a gente chama eu tive uma lição aquele dia com aquele candidato ele falou qualquer coisa eu entre em contato com a empresa ele não aceitou a proposta que que eu fiz em nome da empresa que eu tava na na época e é isso acho que deu para entender né o lance de de quando o cara é tá conversando com grandão é uma reunião acende logo um charuto toma logo um gole de whisky do bom sai para almoçar quando é alguém que é candidato quantas doses você tomou qual a sua opção ou preferência sexual qual a sua cor escreve aqui qual que é a sua cor e coisas do tipo pessoal um abraço valeu